Olá pessoal, beleza? Pessoal, aí galera, domingão aí ó, trabalhei hoje galera, não teve jeito, trabalhei né, que na roça quente e vende, não brinca Dia 10 de outubro de 2021, nesse momento agora galera, já é às 17h42, já dando quase três horas da tarde Escuta aí galera, começando a dar os primeiros pingos de chuva aí, né, o tempo tá bem bonito aí ó, arrisco ainda, essa noite ainda chover bastante ainda Tô muito satisfeito galera, graças a Deus, de tanta gente pedir nosso Deus né, todo maravilhoso por chuva E a chuva tá vindo aí, tá vindo assim, um pouco se meia fraca, assim, quase parando Mas aqui galera, aqui qualquer um pouquinho de chuva que vim, a gente agradece galera A gente agradece de todo coração, porque olha a situação atrás de mim aí, como é que tá esse pasto aí galera E eu tava ali agora, nesse momento, batendo, batendo as matracas ali de dicioneira Pra dar uma manifestada galera, no parco, né Pra poder entraminar, porque o capim de dicioneira galera, é um capim excepcional Ele é semelhante a esse aqui galera, né Não sei se tá dando pra vocês verem direito, isso aqui é o midícola Não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas esse é o midícola E o dicioneira, ele é um capim, como ela diz né, três vezes melhor Além dele ficar alto, semelhante a altura do braquearão Ele é um capim que depois de pegado na terra, ele não cava mais novo galera A única vantagem é essa, viu E amanhã, né, em nome de Jesus, se Deus quiser Eu vou levar vocês lá na queimada, que foi a piscina aqui no meu lote aqui E vocês vão observar galera, que lá Um capim de cheiro, um capim de cheiro aqui Que lá, o, o, o Sem chover, né Já tá brotando bastante Agora, Deus abençoar que manda bastante chuva E que eu sei que vai chover bastante agora pra nós, né Aí, em nome de Jesus, aí as coisas vão melhorar mais ainda galera Olha o Cerveira, olha o tema aí, tá bonito, ventando O vento hoje jogou ao contrário, igualmente Seu Marquinhos me falou, não José, enquanto o vento estiver nessa posição aqui, não chove Eu não entendo muito de chuva Eu entendo é das coisas de Deus E ele entende dizer que ia chover E ele acertou galera E o vento veio do lado que ele falou, né Veio no sentido da minha casa pra cá Porque geralmente ontem tava ventando pra lá E não, quando o vento não estiver subindo pra riba Não chove, e realmente O vento hoje teve ao contrário Nunca tinha observado isso aqui no assentamento Observei hoje E foi super legal eu ter aprendido mais uma coisa Que a gente A gente nunca sabe de tudo A gente vive aprendendo, né Aprendi com ele Esse, mais uma nova Que eu não sabia Pessoal, eu tô muito alegre Os pinguinhos de chuva assim Bem Tá vendo, galera? Em nome de Jesus A noite, acredito eu Que vai Deve dar uma engrossada aí Galera, um abraço pra vocês Viu, ó Fica com Deus Pega firme, galera Esse canal aqui É um canal Diversificado Só fala a verdade Só mostra a realidade Aqui tem negócio de mostrar Mostrar uma coisa Tem que tá maquiado, não Aqui mostra do jeito que tiver mesmo Porque Tem que ser real Tem que ser real as coisas Tem que ser real Eu não sei maquiar nada, não Eu sei falar o que é O que eu tenho que falar, eu falo, galera Ele não tem segredo E nem tato na língua, não Igualmente José Ibanez fala Que um companheiro meu lá do Rio Grande do Sul Pensa num cara Um cara macho e ilegal Ele fala das coisas Que admirado Mas ele é real Ele é que nem eu Então A gente Tem que ter uns youtubers Real, hein, galera Que tem muito youtuber maquiado É isso Maquiando as coisas Eu não sei fazer isso, galera Eu sei Se eu falar que pedra É angu Ela é angu Porque eu vou mostrar ela Dentro do angu Eu não vou maquiar Ela pra falar que pedra É biscoito, não Galera Mais isso aí Só pra nós rirmos Esse pouquinho de dialeto aqui E fica assim então, galera Tô aqui na minha rocinha Lá na minha humilde casinha Olha lá o tamanho dela lá Tá vendo, galera Tô lá Pelejando Com minhas coisinhas E vivendo aqui A rocinha minha Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Da nuvem Eu comprei Mais uma Parece que já vai parir De hoje pra amanhã Né A gente fica alegre Ao mesmo tempo triste Porque Vai parir no tempo Muito difícil Não tem capim Tá vendo aí Não tem capim Eu tô dando aqui Gastando assim Muito dinheiro Com sal Muito bom Tô dando pra esse gado aí Não é questão Que o gado ainda tem em pé E também Deus na frente Se Deus também Falar assim Não vai ficar nenhum em pé Não fica não, galera Mas eu conto mesmo Com Jesus Cristo Com Deus Primeiramente Ele tem me dado Muita força E me ajudado Muito nesse momento Pessoal Um abraço pra vocês Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Nós todos Com muita saúde Viu Ó Pega firma aí Vamos pra luta Tchau